Salve salve galera, estou aqui, indo pro jogo do Franca Basquete, mano, estou aqui com meu pai. Fala pai. E aí, beleza galera? Se eu jogar assim, hein? Estreia do Leandrinho no Franca, mano, estou indo pegar meus amigos, um amigo do meu pai. Eu volto, vou gravar um pouquinho do caminho indo, e eu volto quando a gente estiver lá no estádio. Fui! Música Fala galera, cheguei em Pedrocão, aqui ó. Pedrocão, vou entrar lá. Música 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 Estreia do Leandrinho aí Nos primeiros quartos o Leandrinho não tava tão bem Mas aí depois ele foi se encaixando no time Acertando mais de três, a End One Cetou um ou dois End One E foi muito bem Mas mano, o jogo foi assim, cara E se vocês gostaram desse novo formato de vídeo De vlog, de jogo do Franca, mano Se vocês gostaram, deixem nos comentários aí Se vocês gostaram, mano Porque se vocês gostaram, eu vou continuar trazendo Esse modo de vídeo, indo pra mais jogos do Franca Eu vou na estreia do Rafa Luz Então galerinha, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like E eu fui!